Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje você vai aprender a fazer essas sacolinhas aqui, ó, natalinas. Você pode usar pra dar com presentinho aqui dentro, pra dar de lembrancinha, fazer pra vender também é bem legal, tá? O molde pra fazer essas sacolinhas eu tô deixando disponível lá na minha fanpage, que é Criatividades da Denise, também no meu site, que é Criatividades da Dê, e no meu Instagram também, tá? Que é arroba Criatividades da Dê. Você pode me seguir também lá no Instagram, que também tô colocando sempre novidade lá, beleza? Tô deixando o link dos três aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o meu contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo, certo? Então vamos começar! Pra fazermos as nossas sacolinhas natalinas, a gente vai precisar de cola quente, régua, tesoura, palitinho de churrasco pra arriscar o EVA. Se você não tiver, pode ser palitinho de dente também, tá? EVA nas cores escolhidas, eu vou estar usando várias cores de EVA, você pode ver depois lá na fotinha finalizada, tá? Ferro de passar, cola instantânea, uma sombra ou blush, que você tá acostumado a usar pra pintar a bochechinha, eu vou usar a sombra e vou espalhar com esse pincelzinho aqui, tá? Bem fofinho. Tinta branca, pinta bolinha pra fazer os pingos de luz e caneta permanente. Então, gente, pra começar, você vai arriscar todas as pecinhas do molde, lá na quantidade certinha que tá marcado, tá? Pra sacolinha, ó, esse molde da sacolinha, eu marquei lá certinho os lugares que você tem que cortar, tá vendo, ó? Você vai cortar essas duas abinhas aqui, ó, esse cantinho. E também marquei os lugares pra você fazer o vinco, ó. O vinco, pra fazer, é bem facinho, é só você colocar a régua lá na posição certinha que tá marcada lá no molde. Por exemplo, esse lado aqui, ó. E aí, é só você vir com o palitinho de churrasco ou palitinho de dentes, e aí você vai arriscar, fazendo uma pressãozinha pra poder ficar bem marcado, tá? Então, dessa forma, ó, o risco vai ficar bem certinho e vai ficar bem facinho pra você virar, tá vendo, ó? Vai ficar bem certinho pra dobrar. E aí, antes de colar a sacolinha, a gente vai montar a decoração de uma por uma delas, que dessa forma fica mais fácil, tá? Então, primeiro, vamos montar aqui a decoração da sacolinha que tem a calça do Papai Noel. Você vai cortar um pedacinho de 3 centímetros por 9 de comprimento, tá? Que você vai colar aqui em cima. O cinto é um pedacinho de 4,5 por 4,5, e aí você vai vir aqui nas laterais, ó, e vai fazer um corte. Pode fazer esse corte aqui com estilete mesmo, tá bom, ó? Então, 4,5 por 4,5, e aí depois você vem e faz um cortinho aqui de cada lado, mais ou menos meio centímetro, tá vendo, ó? Deixando aqui em cima fechadinho, beleza? E aí, é só você colocar o cinto aqui por dentro. Aí você vai deixar aqui, ó, a fivela do cinto bem certinha, tá? E aí você vem e cola aqui bem na parte de cima mesmo da sacolinha, tá? Depois você só pega esse pedacinho aqui, ó, de 3 centímetros por meio centímetro, e cola aqui embaixo, só pra fazer a divisão aqui da calça dele, tá? Então, vou colar aqui pra vocês verem. Esse daqui, como é muito pequenininho, então eu vou colar com a cola instantânea. Aí você cola bem aqui no meio, tá? Prontinho, aí a decoração da caça do Papai Noel é isso daqui, aí a gente reserva aqui pra depois só montar a sacolinha. Aí agora vamos montar aqui a decoração da árvore de Natal. A árvore de Natal você vai cortar seis bolinhas na medida que eu deixei lá no molde, tá? As bolinhas, pra elas ficarem mais bonitinhas, é só você fazer aquele mesmo processo que eu já ensinei algumas vezes aqui no canal, ó. Você vai pegar a bolinha depois que você cortou, e aí você coloca sobre o ferro de passar, ligado na temperatura média, com a função do vapor desligado, tá? Aí você aguarda alguns segundos até ela bolear, tá vendo? Ela vai levantar bem, vai ficar bem no formato de bolinha, aí você já pode tirar, tá? Aí ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Ela fica mais bonitinha. Então você vai fazer isso com as seis bolinhas, você pode cortar aí com cores que você preferir, tá? E aí é só a gente colar aqui na nossa árvore. E aí pra nossa árvore ficar mais bonitinha, eu vou pegar aqui um tom de verde, um pouquinho mais escuro. E aí eu vou colar a minha árvore aqui nesse tom de verde. Depois eu só venho com a tesoura e corto aqui na lateral, deixando sobrar mais ou menos um meio centímetro, tá? Dessa forma a árvore vai ficar mais bonitinha, porque ela vai ficar com uma sombrinha em volta, tá? Isso antes de colar a estrela, beleza? Agora com a minha árvore finalizada, eu só venho aqui, ó, e também colo nessa parte da frente aqui da minha sacolinha, tá? Aqui eu vou passar cola só nessa parte aqui daqui pra baixo, tá? Porque a pontinha dela aqui vai ficar pra fora. Então eu venho e colo ela bem certinha aqui. Agora eu só venho e colo a minha estrelinha aqui na pontinha, ó. Tá? Eu vou colar com a cola instantânea mesmo, pra não correr o risco de aparecer a cola quente, tá? Prontinho, a nossa sacolinha da árvore também já está finalizada, eu também vou reservar aqui. Agora a sacolinha do nosso Papai Noel. Também a gente pega aqui a parte da frente da nossa sacolinha, que é esse quadradinho de cima aqui. E aí vamos colar um pedacinho de 8 por 8 na cor pele, centralizado aqui, tá? Ó, você vai centralizar aqui nesse quadradinho e vai colar. Depois você vem com a parte da barba do Papai Noel, e aí você vai alinhar aqui embaixo, certinho assim, ó. E também só vem cola, tá? Cola aqui bem nas beiradinhas, deixa bem coladinho pra ficar bem bonitinho, tá? Aqui como tem um espaço pequeno, ó, então se eu passar cola quente, eu corro o risco de aparecer ela, ela pode sair. Como ela é um pouco grossa, ela pode sair. Então essa parte eu vou colar com a cola instantânea, tá? Porque eu não quero correr o risco de aparecer a cola quente. Feito isso, a gente vai vir aqui com a parte do bigode do nosso Papai Noel, as pontinhas deles aqui, ó, as pontinhas viradas pra cima, tá? Aí eu vou colocar aqui bem próximo a essa parte aqui que finaliza a barba. Tá vendo, ó? Alinhado aqui essa pontinha com essa viradinha aqui, tá? Ó, pra ficar bem bonitinho. E aqui eu posso colar com a cola quente mesmo, tá bom? Para o narizinho do nosso Papai Noel, a gente vai cortar lá o círculo no tamanho do nariz. E aí eu também vou pegar o meu ferro na temperatura média, com a função do vapor desligado. E aí, ó, eu vou deixar alguns segundos aqui em cima pra ele também dar uma boleada e ficar o narizinho bem estufadinho, tá? Prontinho, ó. Tá vendo que ele vai ficar bem estufadinho? Ele vai ficar bem no formato de bolinha mesmo, tá vendo? É dessa forma o narizinho acaba ficando mais bonitinho. Aí eu vou vir aqui, vou passar cola instantânea aqui em volta e vou colar aqui, ó, bem próximo aqui aonde finaliza o nosso bigode aqui na parte de cima, tá? Vou colar desse jeitinho aqui. Prontinho. Agora eu vou vir aqui com a touca. Ó, essa parte aqui que tem a pontinha, você vai virar, você vai deixar ela viradinha aqui pra direita, tá? Aí você coloca aqui bem no topo, ó, da cabecinha aí, você pode colar, pode ser com a cola quente mesmo. Aí depois você vem com esse detalhe aqui da touca, ó, cola aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo pra ficar bem bonitinho e depois você finaliza aqui com essa bolinha aqui na lateral, que é a bolinha da parte da pontinha, né? Da touca do Papai Noel. Aí vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Aqui você toma bastante cuidado, ó, pra que essa bolinha seja colada só na parte da touca mesmo. Não pode colar ela aqui embaixo na lateral, porque aqui é a lateral da nossa sacolinha, tá? Agora eu vou fazer aqui o olhinho do Papai Noel. Só vou fazer com a caneta permanente mesmo, ó, de pontinha grossa. Duas bolinhas aqui no centro, depois eu faço o pinguinho de luz com a minha tinta branca, tá bom? Então, gente, eu fiz aqui pinguinhos de luz, dois em cada olhinho com o número dois do meu pinta-bolinha, tá? Se você não tiver o pinta-bolinha, que é esse daqui, ó, você pode usar também o próprio palito churrasco, a pontinha do palito churrasco, tá? E passei um pouquinho de sombra, um pouquinho em cada bochecha, tá? Aí eu vou deixar secar esse daqui. E agora aqui é só a gente montar a sacolinha, tá? Ó, você vai pegar, deixar aqui a decoração que você fez virada pra frente. Essa aqui vai ser a parte de baixo. E aí, ó, começando nas laterais, você vai começar primeiro pela parte de trás, tá? E aí você vai colar, ó, aqui embaixo, ela bem rente aqui, esse vinco que a gente fez aqui embaixo, ó. Eu vou vir aqui, vou colar aqui, bem rente. Depois que eu já tiver colado essa parte de trás aqui nesse meio, eu venho aqui com a minha parte da frente e faço a mesma coisa. Colo bem rente aqui embaixo e colo todo esse comprimento aqui de cima pra poder ela ficar quadradinho certinho, tá? Eu vou colar aqui com a cola instantânea mesmo, que eu não quero com o risco de aparecer nada de cola quente, pra ficar com o acabamento mais bonitinho, tá? Agora, da mesma forma que eu colei esse lado, eu vou colar o lado de cá sempre a parte de trás primeiro, tá? Prontinho! Aí a parte de baixo da nossa sacolinha ficou finalizada. Ela é bem legal, ó, porque tem um tamanho muito bom pra você colocar presentinho, chocolate, alguma coisinha que você queira dar de presente, tá? Agora eu vou fazer também a mesma colagem que a gente fez aqui pra montar essa parte de baixo nas outras duas sacolinhas. Prontinho, gente! Já montei as três sacolinhas, tá? E aí, para as alças, você vai cortar tirinhas de 24 cm de comprimento. E aí, no vermelho, que é essa mais grossa, é 2 cm de largura, tá? E aí, pra decorar, você coloca uma aqui no meio, ou estampada, ou com glitter, como eu fiz aqui, também de 24 cm de comprimento, por 1 cm de largura, tá? Pra ficar esse espacinho aqui em volta e pra ficar bem bonitinho. E aí, ó, aqui da calça, você vai colar aqui na frente, uma de cada lado. Aí eu cortei aqui com EVA, com glitter no meio. Você vai colar aqui, tá? Uma de cada lado aqui na frente. E aí, pra fazer aquele formato de calça, pra ficar bonitinho, você vai cruzar, ó. Essa daqui que você colou aqui, você vai colar a parte de trás lá do outro lado, ó. Na diagonal, assim, tá? Você vai colocar ela assim na diagonal, viradinha, tá vendo, ó? E vai colar. E essa outra mesma coisa, ó, vai passar aqui por dentro e também vai colar lá do outro lado, também na diagonal, tá? Prontinho, gente. Aí ele vai ficar desse jeito, ó, com formato de calça mesmo, com a roupa do Papai Noel, vai ficar bem bonita, né? E agora, ó, as outras duas eu vou colar da mesma forma. Aqui a do Papai Noel, eu vou pegar essa aqui com detalhe vermelho com glitter. E aí, eu vou colar aqui na frente, do mesmo jeito, as duas. A diferença é que eu vou colar aqui sem fazer a... sem cruzar, tá? Eu vou colar aqui uma desse lado aqui, viradinho desse jeito, e a outra desse lado aqui, beleza? Prontinho, gente. Aí, agora, essa daqui da árvore, eu também vou colar do mesmo jeito que eu colei essa daqui do Papai Noel. A diferença é que essa aqui é com EVA verde com glitter. Prontinho, gente. Aí, aqui são as sacolinhas finalizadas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá? Que assim que possível eu tô respondendo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like pra gente ficar sabendo, tá bom? Pode ficar à vontade pra compartilhar o vídeo. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend